Bom dia! Hoje são 26 de setembro de 2019, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Ao longo desse vídeo, você verá imagens da rodoviária local aqui em Brasília, na parte superior, rodoviária de Brasília. As imagens aí. Vamos ao vídeo. A Bíblia, como nós sabemos, a Bíblia está lotada de lendas, mitos, fábulas, contradições, discrepâncias, hipérboles, exageros e erros das mais variadas espécies. Pelos comentários lançados em minha página no YouTube, tenho percebido que as pessoas adoram ver as contradições bíblicas. Então, nesse vídeo, mostrarei mais uma. Veja antes um caso real fora da Bíblia. A pergunta é a seguinte, abre aspas. Quem mandou matar seus próprios pais, cujas ações foram praticadas pelos irmãos Daniel e Cristian Cravinhos, em São Paulo, no dia 31 de outubro de 2002? Quem mandou matar seus próprios pais? Quem pediu a ajuda dos irmãos Daniel e Cristian Cravinhos para praticar o duplo homicídio? Quem foi? Se você, que está assistindo a esse vídeo, nesse momento, fizer essa pergunta a qualquer pessoa que teve conhecimento desse duplo homicídio, com certeza você obterá a seguinte resposta. Todas as pessoas dirão a mesma coisa, porque esse fato foi real, ocorrido em São Paulo. Infelizmente, quando se analisa a Bíblia, o resultado é diferente, porque não se trata de fato real. São narrações lotadas de lendas, de fantasias, ao gosto de quem as escreveu. A pergunta é a seguinte, agora no mundo da Bíblia. A pergunta é a seguinte. Na Bíblia, quem incutiu o rei Davi a fazer o censo de Israel e de Judá? Quem sugeriu isso a ele? Eis a pergunta. Somente a Bíblia possui a resposta, não é mesmo? Então, que seja feita a pesquisa na Bíblia. No livro de 2 Samuel, capítulo 24, versículo 1, está a resposta. Abre aspas. Como você acabou de ouvir, a Bíblia diz, em 2 Samuel, que o próprio Deus hebreu incitou Davi para que ele mandasse que fosse realizado o censo. Será que tudo termina aqui? Será? Claro que não. Esse mesmo relato é reproduzido no livro de 1 Crônicas, capítulo 21, versículos 1 a 6. No versículo 1, está escrito o seguinte. Abre aspas. Então, Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Fecha aspas. Percebeu a contradição? Em 2 Samuel, é dito que o Deus hebreu incitou a Davi. Já em 1 Crônicas, é dito que foi o Satanás quem incitou a Davi. Percebeu a diferença? Isso ocorre, gente, em toda a Bíblia, porque cada escritor escrevia de acordo com sua vontade, sem se preocupar em copiar, fielmente, textos de outros. Na verdade, Deus algum existe, e muito menos o Satanás. O lendário Davi mandou fazer o censo por livre e espontânea vontade. Ademais, esses dois relatos estão repletos de contradições e ingenuidades. No próximo vídeo, voltarei a eles. Muito obrigado.